Mbappé pode desfalcar o PSG na Champions! Notícia nada animadora para os gremistas. O Grêmio confirmou a lesão muscular na posterior da coxa direita de Diego Souza, que está praticamente fora do Grenal. Júnior Alonso afirmou que pode voltar a jogar no Brasil. Em entrevista à Rádio Paraguaia Monumental AM, o zagueiro disse que nesta semana terá novidade sobre o seu futuro e tudo indica que deve ser voltar ao futebol brasileiro. Será que volta para o galo? E o PSG ganhou uma preocupação enorme para o jogo decisivo contra o Real Madrid. No treino desta segunda, Mbappé levou uma forte pancada no pé, que fez com que o clube suspeitasse de fratura, mas um exame inicial descartou a possibilidade. Ainda assim, o astro francês corre sério risco de desfalcar o PSG na Champions. Mbappé seria um grande desfalque? Ou o Neymar dá conta do Real Madrid?